E aí gente, tudo bom com vocês? É um prazer muito grande estar falando com vocês aqui mais uma noite, mais uma vez. É, no vídeo primeiro que eu passei pra vocês eu esqueci de ensinar como que faz as três posições, os três acordes pra você tocar os hinos da harpa. Então primeiro eu vou te ensinar a fazer o sol, né? Você já deve ter visto aí no vídeo, mas não custa nada ensinar. O sol, você vai com o dedo 1, na corda 5, casa 2. Dedo 2, corda 6, casa 3. Dedo 3, corda 1, casa 3. Então este é o sol maior. Tem também o ré maior. Dedo 1, corda 3, casa 2. Dedo 2, corda 1, casa 2. Dedo 3, corda 2, casa 3. Este é o ré maior. E o dó maior. Dedo 1, corda 2, casa 1. Dedo 2, corda 4, casa 2. Dedo 3, dedo 3, corda 5, casa 3. Então estes são os três acordes usados nas músicas. Também teve uma dúvida que o meu querido amigo, irmão, deixou lá nos comentários. A respeito do dedilhado. Vou mostrar aqui o dedilhado que eu usei em algumas músicas daquela. Vou tentar mostrar aqui. É um dedilhado bem facinho. É o dedilhado que você usa polegar, polegar e dedo 1, corda 3, dedo 2, corda 2 e dedo 3, corda 1. Então, polegar, 1, 2, 3. Você dedilha para baixo. Polegar, 1, 2, 3. Polegar, 1, 2, 3. No dó maior, você bate o polegar na quinta corda e dedilha as três de baixo. No dó maior, você bate o polegar na sexta corda e dedilha as três de baixo. No dó maior, você bate o polegar na quarta corda e dedilha as três de baixo. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí vocês façam bem lento, bem devagar mesmo. E conforme você for pegando, você vai acelerando. Beleza, vamos ao vídeo então. A segunda parte do vídeo. Valeu galera, um abraço. E os guerreiros se preparam para o grande lutar. É Jesus o carretão que a amante os levará. A mensagem, os guerreiros se preparam para o grande lutar. Marche em todo lugar, Serão que a vitória alcançará. Ó teu sangue, me perdoe a mim Longe e longe do meu seu amor Mas do seu herenice e seu sangue bebe Pra saudar o tão pobre e pecador O meu protocolo do mal Solicito de mim e toma sim A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Amor Deus Vou sair vivo neste sangue de Jesus A produzir no bom Salvador A confiar no Cristo da cruz Ser valente Eu beijando com Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Vindo sempre no amor Formando-me do valor Cheio do curso Do lado preso da venda A alma mais que a neve A alma mais que a neve O rei O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos dos Natal Sim, o rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem nos buscar O rei está voltando Oh, porque ele vem nos buscar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do céu Ele abriu Quando força do céu Ele ouve e ouve Seu amor mendicó De sustento Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, glória Glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Porque Ele vive, ó Supremo a minha alma, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.